Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! O Maravilhoso Mágico de Oz é o primeiro livro da série Mundo de Oz, composta pelos livros de L. Frank Baum, publicados entre 1900 e 1920, que contam a célebre história de Dorothy Gale e seus amigos na fantástica Terra de Oz. A série faz parte da coleção O Melhor de Cada Tempo, dirigida por Anne Giselle Fernandes e Bruno Anselme Matangrano, que tem por objetivo trazer para o público brasileiro grandes obras da literatura mundial, não apenas títulos já consagrados e largamente traduzidos, como o próprio livro de Frank Baum, mas também grandes livros que, por algum motivo, foram esquecidos pelo tempo, pela crítica ou pelo público. Nesse sentido, as aventuras de Dorothy e dos outros personagens de Oz se destacam, pois, a despeito da popularidade do primeiro livro, adaptado não poucas vezes para o cinema e para o teatro, os demais títulos são ainda muito pouco conhecidos. A série Mundo de Oz espera, assim, trazer pela primeira vez para o leitor brasileiro todos os livros originais de L. Frank Baum, cuidadosamente traduzidos por Karol Kiovato, em edições ricamente ilustradas. Introdução Folclore, lendas, mitos e contos de fadas acompanharam a infância através das eras, pois todo jovem saudável tem um amor sadio e instintivo por histórias fantásticas, admiráveis e manifestamente irreais. As fadas aladas de Green e Anderson trouxeram mais felicidade para os corações infantes do que qualquer outra criação humana. Mas o conto de fadas dos velhos tempos, tendo servido por gerações, pode agora ser classificado como histórico na biblioteca infantil, pois chegou a vez de uma série de novos contos de maravilhas, em que o gênio, o anão e a fada estereotipados são eliminados, junto a todos os incidentes horríveis e de gelar o sangue, criados por seus autores com o fim de mostrar uma moral assustadora para cada conto. A educação moderna inclui moralidade, de forma que a criança moderna procura apenas entretenimento em seus contos de maravilhas e dispensa alegremente todo incidente desagradável. Tendo este pensamento em mente, a história O Maravilhoso Mágico de Oz foi escrita somente para agradar as crianças de hoje. Aspira ser um conto de fadas modernizado, em que o maravilhamento e o contentamento são mantidos, e os corações partidos e pesadelos deixados de fora. L. Frank Baum, Chicago, abril de 1900. Toca Livros Clássicos apresenta O Maravilhoso Mágico de Oz, de L. Frank Baum, narrado por Flávio Costa, Priscila Scholls, Clayton Heringer, Giovanna Bovi e Tiago Nalin, traduzido por Carol Kiovato. Este livro é dedicado a minha boa amiga e companheira, minha esposa. L. F. B. Capítulo 1 O Ciclone Dorothy vivia em meio às vastas campinas do Kansas, com Tio Henry, que era fazendeiro, e Tiaen, a esposa do fazendeiro. Sua casa era pequena, pois a madeira para construí-la teve de ser carregada de carroça por muitos quilômetros. Havia quatro paredes, um chão e um teto, que formavam uma sala. E essa sala continha um fogão de aparência enferrujada, um armário para louças, uma mesa, três ou quatro cadeiras e as camas. Tio Henry e Tiaen tinham uma cama grande em um canto, e Dorothy uma caminha em outro. Não havia sótão nem porão, exceto um pequeno buraco cavado no chão, chamado de abrigo de ciclone, para onde a família podia ir, no caso de um daqueles imensos redemoinhos surgir, poderoso o bastante para derrubar qualquer construção em seu caminho. Chegava-se a ele por um alçapão no meio do chão, de onde uma escada levava o buraco escuro e pequeno. Quando Dorothy parava a porta e olhava ao redor, não conseguia ver nada além da grande campina cinza por todo lado. Nem uma árvore ou uma casa cortava a larga vista de campo liso que alcançava a beirada do céu em todas as direções. O sol cozinhara a terra arada numa massa cinzenta, com pequenas rachaduras em sua extensão. Nem a relva era verde, pois o sol queimara o topo das longas lâminas até elas ficarem da mesma cor cinza vista em toda parte. Uma vez a casa fora pintada e as chuvas a lavaram, e agora era tão enfadonha e cinza quanto todo o resto. Quando Tia En chegou para viver ali, era uma jovem e bonita esposa. O sol e o vento a mudaram também. Eles tiraram o brilho de seus olhos e os deixaram de uma cor cinza sóbria. Tiraram o vermelho de suas bochechas, que também estavam cinza. Era magra e desolada. Já não sorria mais. Quando Dorothy, que era órfã, chegou, Tia En sobressaltava-se tanto com a risada da criança, que gritava e pressionava a mão sobre o peito sempre que a voz alegre da menina alcançava seus ouvidos. E ainda olhava com surpresa por ela encontrar algo do que rir. Tio Henry nunca ria. Trabalhava duro de manhã até a noite e não sabia o que era alegria. Também era cinza. Desde sua barba longa às suas botas ásperas e tinha um semblante austero e solene. Raramente falava. Era Totó, que fazia Dorothy rir e a salvava de ficar cinza como tudo ao seu redor. Totó não era cinza. Era um cachorrinho preto, com pelo longo e sedoso e pequenos olhos negros que reluziam de cada lado de seu focinho engraçado e minúsculo. Totó brincava o dia todo. E Dorothy brincava com ele e o amava muito. Hoje, entretanto, não estavam brincando. Tio Henry encontrava-se sentado na frente da porta e olhava ansiosamente para o céu. Que estava ainda mais cinzento do que de hábito. Dorothy parou a porta com Totó em seus braços e olhou para o céu também. Tia En lavava a louça. Do norte, ao longe, ouviram um gemido baixo do vento. E tanto Tio Henry quanto Dorothy podiam ver onde a relva alta curvava-se em ondas ante a tempestade próxima. Depois veio do sul um assobio agudo no ar. E quando viraram os olhos para lá, viram ondulações de capim vindas daquela direção também. De repente, Tio Henry levantou-se. Tem um ciclone chegando, Em. Ele chamou a esposa. Eu vou verificar o celeiro. Então correu para os galpões onde mantinham as vacas e os cavalos. Tia En largou seu trabalho e foi para a porta. Uma olhadela contou-lhe do perigo vindouro. Rápido, Dorothy. Corra para o abrigo. Totó pulou dos braços da menina e se escondeu embaixo da cama. Ela foi até lá para pegá-lo. Tia En, muito assustada, escancarou o alçapão e desceu a escada para o buraco escuro e pequeno. Dorothy finalmente pegou Totó e começou a seguir sua tia. Quando estava a meio caminho, ouviu-se um guincho alto do vento e a casa balançou tão forte que a menina perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. Então, algo estranho aconteceu. A casa rodou duas ou três vezes e ergueu-se vagarosamente no ar. Dorothy sentiu como se subisse num balão. Os ventos do norte e do sul encontraram-se onde ficava a casa e fizeram-na o exato centro do ciclone. No meio de um ciclone, o ar geralmente é parado, mas a grande pressão de todos os lados da casa a fizeram subir alto e mais alto até que parasse bem no topo do ciclone. E ali foi carregada quilômetros e quilômetros tão facilmente quanto se pode levar uma pluma. Estava muito escuro e o vento ivava horrivelmente ao seu redor. Dorothy, porém, descobriu que até cavalgava o ciclone sem dificuldades. Depois de a casa ter se inclinado de um modo terrível e após os primeiros rodopios, a menina sentiu como se fosse balançada gentilmente, como um bebê no berço. Totó não gostou. Corria pela sala, hora aqui, hora ali, latindo alto, enquanto Dorothy estava sentada bem quieta no chão, esperando para ver o que iria acontecer. Uma hora, Totó aproximou-se muito do alçapão. Caiu. E a princípio, a garota pensou que o havia perdido, mas logo viu uma de suas orelhas se projetar do buraco, pois a forte pressão do aro estava mantendo no alto de modo que não pudesse cair. Ela rastejou até o buraco, pegou-o pela orelha e o puxou de volta para a sala, fechando o alçapão depois para que não acontecessem outros acidentes. Hora após hora passou. E devagar, Dorothy superou o medo. Mas sentia-se sozinha. E o vento que inchava tão alto à sua volta que ela quase ficou surta. No começo, imaginou-se seria feita em pedaços quando a casa caísse. Porém, como as horas passavam e nada terrível acontecia, parou de se preocupar e resolveu esperar calmamente para ver o que o futuro traria. Enfim, engatinhou pelo chão até sua cama e deitou. Totó seguiu-a e deitou-se ao seu lado. Apesar do balanço da casa e do gemido do vento, Dorothy logo fechou seus olhos e caiu rápido no sono. Capítulo 2 A Assembleia com os Munchkins Ela foi acordada por um impacto, tão repentino e severo que, se não tivesse deitada na cama macia, poderia ter se ferido. Do modo como foi, a sacudidela fez prender a respiração e se perguntar o que ocorrera. Totó encostou seu focinho gelado no rosto da menina e ganiu triste. Dorothy sentou-se e notou que a casa não estava mais se movendo. Nem se encontrava escura, pois os raios brilhantes do sol entravam pela janela, inundando a pequena sala. Ela saltou da cama e, com Totó em seus calcanhares, correu e abriu a porta. A menininha deu um grito de encanto e olhou em volta, seus olhos arregalando-se mais e mais ante a paisagem maravilhosa que enxergavam. O ciclone pousara a casa muito gentilmente, para um ciclone, no meio de um campo de estupenda beleza. Havia adoráveis caminhos de relva por todo lado, com majestosas árvores carregadas de ricos e saborosos frutos. Ribanceiras com lindas flores eram vistas em cada canto e pássaros de rara e brilhante plumagem cantavam e batiam as asas entre árvores e arbustos. Um pouco mais afastado, havia um riacho, correndo e reluzindo entre barrancos verdes e murmurando numa voz grata a menininha que vivera por tanto tempo nas campinas cinzentas. Enquanto olhava avidamente para paisagens estranhas e bonitas, Dorothy notou, vindo a seu encontro, o grupo das pessoas mais esquisitas que já vira. Não eram tão grandes quanto a gente crescida que sempre fora acostumada, nem muito pequenos. De fato, deviam ter sua altura, que era de uma menina bem crescida para a sua idade, embora fossem, até onde se podia supor pelas aparências, muitos anos mais velhos. Eram três homens e uma mulher, todos vestidos de modo engraçado. Usavam chapéus arredondados que serguiam afunilando-se trinta centímetros acima de suas cabeças, com sininhos ao redor das bordas tremeluzindo docemente quando se moviam. Os chapéus dos homens eram azuis, os chapéus dos homens eram azuis, o da mulher pequena, branco, e ela trajava um vestido branco, pendurado em pregas a partir de seus ombros. Sobre toda a veste, aspergiam-se estrelinhas que brilhavam no sol como diamantes. Os homens vestiam azul do mesmo tom de seus chapéus e calçavam botas bem engraxadas com uma profunda volta azul na ponta. Os homens, Dorothy pensou, eram mais ou menos da mesma idade de tio Henry, pois dois deles tinham barba, mas a mulher era sem dúvida muito mais velha. Seu rosto era coberto por rugas, seu cabelo quase branco e andava de forma bastante travada. Quando essas pessoas se aproximaram da casa, ao lado da qual Dorothy se encontrava, pararam e sussurraram entre si, como se com medo de chegar mais perto. A velhinha, no entanto, caminhou até Dorothy, fez uma pequena reverência e disse com uma voz doce, Bem-vinda, nobre feiticeira, à terra dos Munchkins. Nós somos muito gratos por você ter matado a bruxa amada o leste e por ter nos libertado da servidão. Dorothy ouviu esse discurso com espanto. O que a senhora poderia estar querendo dizer, chamando-a de feiticeira e falando que ela matara a bruxa amada o leste? Dorothy era uma inocente menina inofensiva, que fora carregada por um ciclone muitos quilômetros para longe de casa e jamais matara coisa alguma em toda a sua vida. Mas a senhora, evidentemente, esperava que ela respondesse. Então Dorothy disse, hesitante, Você é muito gentil, mas deve haver algum engano. Eu não matei nada. A sua casa, sim, de qualquer modo, respondeu a velhinha com uma risada. E isso é a mesma coisa. Veja. Ela continuou apontando um canto da casa. Ali estão dois pés, ainda aparecendo debaixo de um bloco de madeira. Dorothy olhou e deu um gritinho de susto. Ali, de fato, bem embaixo do canto da grande viga em que a casa se apoiava, dois pés podiam ser vistos, calçados com sapatos de prata e bico pontudo. Oh, não! Oh, não! Gritou Dorothy, batendo as mãos em desalento. A casa deve ter caído em cima dela. O que nós vamos fazer? Não há nada a ser feito, respondeu a senhorinha calmamente. Mas quem era ela? Era a bruxa amada o leste, como eu disse. Ela manteve os mantequins sob servidão por muitos anos, fazendo os seus escravos noite e dia. Agora estão todos livres e somos gratos a você pelo favor. Quem são os mantequins? São as pessoas que vivem nesta terra do leste, onde governava a bruxa má. Você é uma mantequim? Não, mas sou amiga deles, embora viva na terra do norte. Quando viram que a bruxa do leste estava morta, os mantequins mandaram-me um veloz mensageiro e vim de uma vez. Eu sou a bruxa do norte. Nossa! Você é uma bruxa de verdade? Sim, de fato. Mas eu sou uma bruxa boa e as pessoas me amam. Eu não sou tão poderosa quanto a bruxa má que governava aqui e era. Ou eu mesma teria libertado o povo. Mas eu pensei que todas as bruxas fossem más. Disse a menina que estava meio amedrontada por estar na presença de uma bruxa de verdade. Ah, não! Este é um grande erro. Havia apenas quatro bruxas em toda a terra de Oz. E duas delas, as que vivem no norte e no sul, são bruxas boas. Eu sei disso com certeza, pois eu mesma sou uma delas e não posso estar enganada. Aquelas que habitavam o leste e o oeste eram mesmo bruxas más. Mas agora que você matou uma delas, há apenas uma bruxa má em toda Oz. A que vive no oeste. Mas... Disse Dorothy, depois de ponderar um momento. Tia Em me contou que todas as bruxas estão mortas há anos e anos. Quem é, Tia Em? É minha tia, que mora no Kansas, de onde eu vim. A bruxa do norte pareceu pensar um tempo com a cabeça baixa, fitando o chão. Então ergueu os olhos e disse, Eu não sei onde é Kansas, pois nunca ouvi falar dessa província antes. Mas me diga, é um lugar civilizado? Oh, sim! Então isso explica. Nos países civilizados, eu acredito não haver mais bruxas, nem magos, nem feiticeiras, nem mágicos. Mas, veja, a Terra de Oz nunca foi civilizada, pois nos distanciamos do resto do mundo. Assim sendo, ainda temos bruxas e magos entre nós. Quem são os magos? O próprio Oz é o grande mago, respondeu a bruxa, diminuindo sua voz para um sussurro. Ele é mais poderoso que o resto de nós juntos. Ele vive na cidade das Esmeraldas. Dorothy ia fazer outra pergunta, mas só então os Munchkins, que haviam estado parados em silêncio, deram um grito alto e apontaram para o canto da casa, onde a bruxa estivera deitada. O que foi? Perguntou a senhorinha e começou a rir. Os pés da bruxa morta haviam desaparecido completamente e não restara nada além dos sapatos de prata. Ela era tão velha, explicou a bruxa do norte, que secou rápido no sol. Esse é o fim dela, mas os sapatos de prata são seus e você deverá calçá-los. Ela baixou-se e apanhou os sapatos e, depois de sacudir a poeira deles, deu-os a Dorothy. A bruxa do leste tinha muito orgulho desses sapatos de prata, disse um dos Munchkins. E há algum feitiço ligado a eles, mas o que é nunca soubemos. Dorothy levou os sapatos para casa e os colocou em cima da mesa. Então saiu outra vez e disse para os Munchkins. Eu estou ansiosa para voltar para meus tios, pois tenho certeza de que estão preocupados comigo. Vocês podem me ajudar a encontrar o caminho? Os Munchkins e a bruxa entreolharam-se e então miraram Dorothy e balançaram a cabeça. Para o leste, não muito longe daqui, disse um deles. Há um grande deserto e ninguém poderia sobreviver ao atravessá-lo. É o mesmo no sul, disse outro. Pois eu estive lá e vi. O sul é a província dos Quadlins. Ouvi dizer, declarou o terceiro homem, que é a mesma coisa no oeste. E lá onde vivem os Winkins, governa a bruxa amada oeste, que poderia fazer de você escrava dela se você passasse por lá. O norte é meu lar e em seus limites há o mesmo grande deserto que cerca a terra de Oz. Temo, querida, que você tenha que viver conosco. Dorothy começou a soluçar ao ouvir tal afirmação, pois se sentia sozinha em meio a toda aquela gente estranha. Suas lágrimas pareceram magoar o bom coração dos Winkins, pois imediatamente pegaram seus lenços e começaram a chorar também. Já a senhorinha tirou o chapéu e equilibrou a ponta no nariz, enquanto contava um, dois, três, numa voz solene. De uma vez, o chapéu transformou-se numa lousa, em que estava escrito numa grande branca escrita de giz. Que Dorothy vá à Cidade das Esmeraldas. A senhorinha tirou a lousa da ponta do nariz e, ao ler as palavras ali, perguntou, O seu nome é Dorothy, querida? Sim, respondeu a menina, olhando para cima e enxugando as lágrimas. Então, você deve ir à Cidade das Esmeraldas. Talvez Oz vá ajudá-la. Onde é essa cidade? É bem no meio do país e é governada por Oz, o grande mago de que falei. Ele é um bom homem? Questionou a garota ansiosa. Ele é um bom mago. Se é homem, não posso dizer, pois nunca o vi. Como chego lá? Você deve andar. É uma longa jornada através de um lugar que às vezes é agradável e noutras escuro e terrível. Entretanto, vou usar todas as artes mágicas que conheço para manter você a salvo. Você não vai comigo? Pediu a garota que começara a ver a senhorinha como sua única amiga. Não, não posso. Mas eu darei a você o meu beijo e ninguém ousará machucar uma pessoa que foi beijada pela bruxa do norte. Ela aproximou-se de Dorothy e beijou-lhe a testa gentilmente. Onde seus lábios tocaram a menina, deixaram uma marca arredondada e brilhante, como Dorothy descobriu depois. A estrada para a cidade das Esmeraldas é feita de tijolos amarelos. Não tem como se perder. Quando chegar a Oz, não tenha medo dele. Conte-lhe sua história e peça-lhe ajuda. Adeus, minha querida. Os três Munchkins fizeram uma grande reverência para ela e desejaram-lhe uma viagem agradável. Depois, se foram através das árvores. A bruxa sentiu-a amigavelmente para Dorothy, girou sobre o calcanhar esquerdo três vezes e desapareceu. Muito para a surpresa do pequeno Totó, que latiu atrás da bruxa bastante alto quando ela se foi, porque estivera com medo até mesmo de rosnar enquanto ela estiver ali. Mas Dorothy, sabendo que a senhorinha era uma bruxa, havia esperado que ela desaparecesse daquele jeito mesmo e não ficou minimamente surpresa. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!